Música Bem vindos a mais um desafio radical do UFC, direto da Exotic Cars em Las Vegas. Hoje o desafio é 45 graus a 200 km por hora. E quem vai encarar essa comigo é Eric Silva. Bota o cinto de segurança e vamos nessa. E aí Eric, tá acostumado a pilotar a Ferrari? Bom, acostumado eu não tô, né? Mas pelo menos essa é a primeira vez aí que eu vou ter oportunidade de estar aí dirigindo esse carro. Que querendo ou não é um sonho, né? Vambora pro Test Drive. Beleza, então vamos lá que eu tô doido pra dirigir essa máquina. Música Bom, então eu como sou um cavaleiro, você pode ir primeiro. Qualquer coisa se der errado eu nem vou. Beijo pra vocês no final, boa corrida. Música 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 Gente, teste do coração grátis pro piloto. Quase infartou aqui, eu vou acelerando ele freando. Agora sou eu. Agora eu vou dar uma volta nesse carro aí. Tem que experimentar toda essa técnica aí que o Vinny vai passar, mas... Acho que dá pra absorver bem as informações e tentar dar meu melhor aí. Bom, pelo menos o melhor que a Paulinha, eu sei que é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E aí, valeu a pena, né? Tá pronto pra comprar seu Ferrari? Ah, com certeza, valeu a pena. Acho que... Valeu a experiência, a emoção ali, o coração deu uma acelerada ali, junto com o eu pisando acelerador. Tá show de bola. Gostei demais. É isso, pessoal. Mais um desafio foi pra conta aqui no Exotic Racing em Las Vegas. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. A gente se vê. E aí E aí E aí E aí E aí